Bom dia, meus amigos! Estamos de volta com a leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. E antes de continuar a nossa leitura de hoje, a gente vai fazer uma oração, e essa oração é a oração a André Luiz. Essa se chama a oração a André Luiz, e ela começa assim. Depois de se recuperar, Judas foi convidado a prestar excelentes informes. Também foi designado como chefe de falange socorrista médica. E é devido reconhecer não só a lei de recuperação, como também o apoio ao grandioso serviço socorrista. Atirrogamos, Pai Divino, através de Jesus Cristo, o nosso divino modelo, a graça de consentir assistência espiritual da parte de André Luiz e seus companheiros de trabalho. Atirrogamos, Cristo, o verbo, Senhor planetário e celeste derramador do Espírito sobre toda a carne, a bênção do amor que a teus irmãos menores dedicas. E apelamos, Senhor, que esta bênção venha segundo os moldes que revelaste ao mundo, quando pela carne transitaste, indo em busca dos pequeninos, daqueles que a te apelavam, através de suas chagas, aleijumes, com pressões espirituais e toda sorte de sofrimentos. Desce uma vez mais, Senhor, através dos abnegados serviços de André Luiz e seus companheiros até as brumas deste mundo inferior, distribuindo dádivas espirituais a todos aqueles filhos de Deus, teus irmãos e tutelados, que por seus desejos de melhor intelecto moral venham a se tornar merecedores. A voz, André Luiz, e devotados servidores da soberana vontade de Deus, que se filtra através de Jesus Cristo, rogamos assistência espiritual para efeito de saúde, paz, aventura, tudo, porém, consoante à lei de causa e efeito, que se cumpra a justiça divina, a fim de que todos aprendam que, por cima da lei, ninguém jamais passará. Augurando a voz dos abnegados servidores da verdade, do bem e do bom, as graças do Pai Divino e do Cristo Planetário, aguardamos a vossa preciosa assistência para que, assim assistidos, possamos estar sempre vigilantes para não cairmos em tentação e podermos auxiliar nossos irmãos na caminhada evolutiva. Sabedores de que há uma sagrada finalidade a ser atingida, nós afirmamos desejosos de progredir, reconhecendo que, para receber, é necessário dar. rogamos a aventura de podermos ser úteis aos nossos irmãos necessitados, servindo de instrumentos de vossa maravilhosa obra de caráter assistencial. Obrigada, Senhor. Bom, gente, é... só um instante que eu vou abrir a porta para o meu gatinho, porque ele já pode sair, né, que está tudo bem agora. Já acordaram? O povo já acordou aqui. Então, a gente continua na nossa leitura do livro Céu e Inferno. E hoje a gente vai falar sobre a comunicação do espírito chamado Zimel, é assim o primeiro nome dele, Sliz Gol. Bom, este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos, mendigou com uma salva nas mãos. Por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, Sliz Gol havia juntado 90 mil rublos, não guardando, porém, para si um só copéque. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. A noite destinava ele ao preparo do rapé que vendia a fim de prover as suas necessidades. E o que lhe sobrava era dos pobres. Foi só no mundo e, no entanto, o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Bom, aí na Sociedade de Paris, dia 15 de junho de 1865, eles fazem a evocação desse espírito. E aí, essa é a evocação. Excessivamente feliz, chegado, enfim, à plenitude do que mais ambicionava e bem caro paguei. Aqui estou entre vós, desde o cair da noite, agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre mendigo que, com satisfação, vai procurar responder as vossas perguntas. Aí vem uma pergunta a ele. Uma carta de Vilna nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da vossa existência e da simpatia que tais particularidades nos inspiram na seu desejo de nos comunicar convosco. Agradecemos a vossa presença e, uma vez que quereis responder-nos, principiaremos por vos assegurar que, muito felizes seremos se, para a nossa orientação, pudermos conhecer a vossa posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que tivestes na última encarnação. E aí vem a resposta do espírito. Em primeiro lugar, concedei ao meu espírito côncio da sua verdadeira posição, o favor de vos transmitir a sua opinião com respeito a um pensamento que vos ocorreu quanto a minha personalidade. Reclamo previamente os vossos conselhos para o caso de ser falsa essa minha opinião. Parece-vos singular que as manifestações públicas tomassem tanto vulto para homenagear a memória do homem insignificante que soube por seu espírito caridoso atrair tal simpatia. Não me refiro a vós, caro mestre, nem a ti, prezado médium, nem a vós outros verdadeiros e sinceros espíritas. Falo, sim, para as pessoas indiferentes à crença, pois nisso nada houve de extraordinário. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que estas sejam, inclina-se sempre, venera o bem a despeito de sua tendência para o mal. Agora as perguntas que da vossa parte não são ditadas pela curiosidade, mas simplesmente formuladas no intuito de ampliar o ensino. Visto que disponho de liberdade, vou, portanto, dizer-vos o mais laconicamente possível quais as causas determinantes da minha última existência. Faz muitos séculos vivia eu com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder, relativamente limitado em confronto com os atuais estados, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos, o próprio termo, como algoz. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Além de abusar do poder para o primeiro fraco, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. assim, impunha uma dízima ao produto da mendicidade e ninguém poderia acumular sem que eu, antecipadamente, lhe tomasse uma cota avontada dessas sobras que a piedade humana deixava resbalar para as sacolas da miséria. E mais ainda, a fim de que não decrescesse o número de mendigos entre os meus vassalos, proibia os infelizes darem aos amigos, parentes e famos necessitados a parte insignificante do que ainda lhes restava. Em uma palavra, fui tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. No meio de sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso a que chamais vida, tanto que minha morte era apontada como exemplo aterrador a quantos como eu, posto que em menor escala tinham o mesmo modo de pensar. Como espírito, permaneci na erraticidade durante três séculos e meio e quando ao fim desse tempo compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive a força de preces e de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira e mais profundamente sensíveis que os por mim ocasionados. Obti a permissão, obtida a permissão, Deus concedeu que por meu livre-arbítrio aumentasse os sofrimentos físicos e morais. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem e sou-lhes agradecido por me terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara. Finalmente, preenchi uma existência de abnegação e caridade que por si resgatou as faltas de outra, cruel e injusta. Nascido de pais pobres e cedo orfanado, aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz o raciocínio. Vivi sozinho sem amor, sem afeições e desde o princípio suportei as brutalidades que para com outros havia exercido. Dizem que as somas por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio dos meus semelhantes. É um fato em concurso ao qual sem orgulho nem ênfase devo acrescentar que, muitíssimas vezes com o sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer a caridade pública. Desencarnei calmamente, confiando no valor da minha reparação e sou premiado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, felicíssimo podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados, como elevados serão todos quantos se humilharem. Tende a bondade de dizer-nos em que consistiu a vossa expiação no mundo espiritual. Essa é a pergunta para o espírito. Desculpem que eu não falei para vocês, tá? E aí vem a pergunta. Tende a bondade de dizer-nos em que consistiu a vossa expiação no mundo espiritual e quanto tempo durou a contar da vossa morte até o momento de atenuação por efeito do arrependimento e das boas resoluções. Dizei-nos também o que foi que provocou a mudança das vossas ideias no estado espiritual. E aí ele responde. Essa pergunta desperta-me muitas, muitas recordações dolorosas. Quanto sofri eu? Mas é difícil essa coisa bem... Mas não que me não lamente. Ele não está se lamentando, né? Ou se está se lamentando. Fica difícil entender. Mas não que me não lamente. Apenas recordo. Querei saber a natureza da minha expiação pois Eila na sua terrível hediondez. carrasco que fui de todos os bons sentimentos. Fiquei por muito por longo tempo preso pelo perispírito ao corpo de decomposição. Até que esta se completasse vi-me corroído pelos vermes o que muito me torturava e quando me vi liberto das peias que me prendiam ao instrumento do suplício mais cruel suplício me esperava. Depois do sofrimento físico o sofrimento moral muito mais longo fui colocado em presença de todas as minhas vítimas. Periodicamente constrangido por uma força superior eu era levado a rever o quadro vivo dos meus crimes e via física e moralmente todas as dores que a outra me fizera sofrer. Ah, meus amigos, que terrível é a visão constante daqueles a que fizemos mal. Entre vós tendes apenas o fraco exemplo do confronto do acusado com sua vítima. Aí tendes em resumo o que sofri durante três séculos e meio até que Deus compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento solicitado pelos que me assistiam permitisse a vida de expiação que conheceis. Aí vem uma pergunta para ele Algum motivo particular vos induziu a escolha da última existência subordinada à religião israelita? E aí ele responde Não escolhi por mim só mas ouvi o conselho dos meus guias A religião de Israel era uma pequena humilhação a mais na minha prova visto como em certos países a maioria dos encarnados menosprezam os judeus e principalmente os judeus medicantes E aí vem uma pergunta para ele Na terra com que idade começastes a vossa obra de expiação? Como vos ocorreu o pensamento de vos desobrigar das resoluções previamente tomadas? Ao exercer tão abnegadamente a caridade teríeis a intuição das causas que a isso vos predispunham? E aí ele responde Meus pais eram pobres porém inteligentes e avaros moço ainda eu fui privado da afeição e carinhos de minha mãe a perda desta me causou tanto maior e fundo pesar quanto meu pai dominado pela avidez de ganhos me abandonava por completo quanto aos meus irmãos todos mais velhos do que eu não pareciam a perceber-se das minhas mágoas foi um outro judeu quem movido por sentimento mais egoístico do que caritativo me recolheu em sua casa e me ensinou a trabalhar o o que isso lhe custara era largamente compensado pelo meu trabalho aliás excedente muitas vezes as minhas forças mais tarde liberto desse julgo trabalhei por minha conta mas em toda parte no trabalho como no repouso perseguia minha saudade de minha mãe e à medida que avançava em anos a lembrança desse ser mais fundamente se gravara na memória lamentando em demasia perda do seu amor e do seu zelo não tardou fosse eu o único dos meus pois a morte em breve dentro de meses ceifou-me toda a família então principiou a manifestar-se o modo pelo qual havia de passar o resto da vida dois dos meus irmãos deixaram órfãos e eu comovido pela recordação do que como órfão sofrera quis preservar os pobrezinhos de uma juventude igual a minha não produzindo o meu trabalho o suficiente para sustentá-los a todos comecei a pedir esmola não para mim mas para outros a Deus não aprazia visse eu o resultado a consolação dos meus esforços e assim foi que também os pobrezinhos me deixaram para sempre eu bem via o que lhes faltava era a mãe resolvi pois pedir para as viúvas infelizes que sem poderem trabalhar para si seus filhinhos se impunham privações fatais que acabavam por matá-las legando ao mundo pobres órfãos abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportara a esse tempo contava eu trinta anos e nessa idade saudável vigoroso viram-me pedir para a viúva e para o órfão penosos me foram os primeiros passos a suportar mais de um epíteto deprimente quando porém se certificaram de que eu realmente distribuía pelos pobres o que recebia quando souberam que essa distribuição ainda juntava as sobras do meu trabalho então adquiri certo conceito que não deixava de me ser grato durante os sessenta e alguns anos de encarnado jamais deixei de atender a tarefa que me impusera também jamais a consciência me fez sentir que causas anteriores à existência fossem o móvel do meu proceder um dia somente e antes de começar a pedir ouvi estas palavras não façais a outrem o que não quiseres que vos façam surpreendido pelos princípios gerais de moralidade contidos essas poucas palavras muitas vezes parecia-me ouvi-las acrescidas com estas lutras mas fazei ao contrário o que quiseres que vos façam fazei ao contrário o que quiseres que vos façam tendo por auxiliares a lembrança de minha mãe dos meus próprios sofrimentos continuei a trilhar uma senda que a minha consciência dizia ser boa vou terminar esta longa comunicação dizendo obrigado imperfeito ainda sei contudo que o mal só carreta o mal e de novo como já o fiz dedicar-me aí ao bem para alcançar a felicidade assinado simel Sleaze Go bom gente ficamos por aqui por hoje na nossa leitura espero que vocês estejam gostando um grande beijo a todos Deus abençoe até a próxima tchau tchau